CAPÍTULO VIII. DOS MEIOS DE PUBLICIDADE Art. 178. O poder de polícia será exercido sobre qualquer tipo de publicidade. Art. 179. A exploração da publicidade abrange qualquer espécie, anúncio, processo ou forma de propaganda dirigida ao público, ainda que localizada em bem do domínio privado. Art. 180. Nenhuma publicidade será realizada sem alvará de autorização e pagamento de tributos e preços públicos, nos termos da legislação específica, inclusive quanto à permissão de uso em logradouros públicos. § 1º. Quando o engenho for removido para outro local por determinação de autoridade competente, e desde que não haja vencido o prazo do alvará, não será exigida nova taxa para exploração do meio de publicidade. § 2º. O indeferimento do pedido de alvará não dá o requerente direito à devolução de eventuais taxas pagas, bem como o pagamento de tributos não significa aprovação do anúncio, nem o deferimento do alvará para sua exposição. § 3º. A licença será concedida a título precário, podendo ser renovada anualmente ou por período igual ao da concessão. Art. 181. É vedada a instalação de anúncios do tipo cartaz mural, painel e complexos, nos seguintes casos. Art. 181. Inciso 1º. Em monumentos tombados, individualmente, em seu entorno e, ou em área tombadas em legislação específica. Art. 181. Inciso 2º. Em canteiros centrais. Art. 181. Inciso 3º. Em edificações e equipamentos públicos. Art. 181. Inciso 4º. Em canteiros onde exista curso d'água mantendo a distância mínima de 15,00 metros, 15 metros, de suas margens. Art. 181. Inciso 5º. Em áreas sujeitas a regime específico. Art. 181. Inciso 5º. Em áreas sujeitas a regime específico. Art. 181. Inciso 5º. A. Línea A. Área de proteção cultural e paisagística. Art. 181. Inciso 5º. Em áreas sujeitas a regime específico. Art. 181. Inciso 6º. Em áreas de orla marítima, atlântica e da baía de todos os santos. Art. 181. Inciso 7º. Em locais que prejudiquem a paisagem urbana da área. Art. 181. Inciso 8º. A menos de 100 de túneis, pontes, viadutos e passarelas. Art. 181. Inciso 9º. Nos casos previstos na legislação urbanística. Parágrafo único. Excetua-se da proibição do inciso 2º, as instituições filantrópicas consideradas de utilidade pública, fundações públicas e privadas. Art. 182. As mensagens por meio de projetores, amplificadores e outros aparelhos de reprodução eletroacústica só poderão ser divulgadas, quando deferido o respectivo alvará de autorização, nos seguintes casos. Art. 182. Inciso 1º. Quando a localização e horário de funcionamento não prejudicar o sossego e a tranquilidade da população, em áreas definidas pelo órgão competente. Art. 182. Inciso 2º. Quando os equipamentos não estejam instalados nas proximidades de unidades de saúde, colégios, casas de cultos ou em áreas que exijam silêncio. Art. 183. Inciso 3º. Quando suas instalações não interferirem na rede distribuidora de energia de modo ao prejudicá-la. Art. 4º. Até 70 decibéis de potência de som. Art. 183. A divulgação de mensagens publicitárias caberá exclusivamente à pessoa jurídica especializada, com inscrição no município, devidamente cadastrada no órgão específico da Prefeitura, salvo quando a mensagem objetivar a identificação do estabelecimento, apenas, no local onde funcione. Art. 184. Serão responsáveis perante a Prefeitura e terceiros. Art. 184. Inciso 1º. Os profissionais legalmente habilitados e os proprietários pela segurança do equipamento que veicula o anúncio. Art. 194. Inciso 2º. Os proprietários pela conservação do anúncio. § 1º. Consideram-se proprietários dos anúncios as pessoas físicas ou jurídicas detentoras de alvará de publicidade. § 1º. Consideram-se proprietários dos anúncios as pessoas físicas ou jurídicas detentoras de alvará de publicidade. § 2º. Não sendo encontrado o proprietário, responde por estilo interessado, direta ou indiretamente, pela propaganda veiculada. Art. 185. É obrigatória a colocação de anúncios nos locais de reunião permanentes ou temporárias, com finalidades esportivas, recreativas, sociais ou culturais, junto a cada acesso interno, em local bem visível, indicando a lotação máxima permitida. § 1º. As mensagens contidas nestes anúncios deverão ser impressas em caracteres de forma bem legível. Art. 186. A exibição de anúncios com finalidades políticas e educativas, bem como as de propaganda política de partidos e candidatos regularmente inscritos no TRE a Tribunal Regional Eleitoral, será permitida respeitadas as normas de competência municipal. § 1º. Os anúncios referentes à propaganda política deverão ser retirados até 15 dias após a realização das eleições ou plebiscitos. Art. 187. Todos os anúncios deverão oferecer condições de segurança ao público, bem como observar as características e as funções definidas no projeto arquitetônico de construção ou reforma de edifícios, aprovado pela Prefeitura. Parágrafo único. Todos os anúncios deverão receber tratamento adequado em toda a sua superfície, inclusive na sua estrutura. Art. 188. Constitui infração às normas do poder de polícia a exibição de publicidade, a fixação de cartazes, anúncios, pinturas, borrações, pichações e atos assemelhados, em árvores, grades, parapeitos, vedutos, pontes, canais, túneis, passarelas, postes de iluminação, placas de trânsito, caixas de correios, de telefones, de alarmes de incêndios, de coletas de lixo, tapumes, muros e outros equipamentos urbanos, edificações públicas e particulares. Parágrafo único.